Eu tenho curiosidade pra você ver qual foi a maquiagem mais cara que você comprou. Ah, e... Ah, a maquiagem mais cara que eu compro. Tem mais caras, tem blogueiros que gastam mais dinheiro. Mas acho que era uma paleta de, tipo, dois mil reais. Da que marca? Da Pat McGrath, é uma marca que não tem no Brasil. Eu sei. Tipo, uma paleta na gringa é, tipo, cento e poucos dólares, eu acho. Mas trazer pra cá fica... Mas comprar aqui é o babado, porque vem caro pra... Vem caro. E aí foi, acho que foi isso. Acho que foi... Foi... É, acho que foi Pat McGrath. Tem o batom das padrecinhas, que é, tipo, 800 reais. Mas acho que o mais caro foi da Pat. Eu tenho uma péssima memória. É capaz de eu entrar no meu QG amanhã e falar... Puts, eu esqueci dessa, cara. Que era mais cara. Ai, mas acho que foi essa. Porque tem essas dela pra rir, geralmente, quando é tratamento de skincare também, com maquiagem. Acho que eu já vi algumas coisas. Mas que fique bem claro, ninguém precisa de uma paleta de dois mil reais, tá? Porque é meu trabalho. É isso que eu ia falar agora. Ah, é bom? Sim. É, é justamente isso. Tipo, pra cá é uma paleta de dois mil reais. Mas eu tenho que saber. É meu trabalho. Você, gata. Aí você compra o que tiver no teu orçamento. É isso aí. É isso. Não tem pra quê. Você não precisa de dinheiro pra se sentir bonita, pra ser, pra... Enfim, investir em você. E hoje em dia as marcas nacionais estão entregando tanto. Amiga, estão. Estão entregando muito. Acho que tem muita coisa que... Muita tecnologia nova que a gringa sempre chega antes. Não tem como. Mas é mais por um processo burocrático mesmo. O Brasil ainda é muito chato com coisa de cosméticos. Você tem uma noção? 60... A maior parte dos produtos de cosméticos que você paga, 60% é imposto. Então as coisas chegam muito caras no Brasil. Então não tem muito o que fazer, entendeu? Então quando chega aqui, lá fora eles têm um pouco essa vantagem de conseguir, não só coisas mais rápido, mas tipo, de inventar coisa nova, que eu acho muito legal. Eu sigo uma maquiadora que ela simplesmente inventou uma base do zero. Tipo, ela falou, ai, vou fazer uma base pra minha marca. Ela fez a base de... Pegou uma água, começou a botar silicone, pigmento, virou uma base, entendeu? Aqui no Brasil tem muito pouco disso. É um mercado ainda muito novo. Mas de qualidade, a gente tá entregando muito. E eu acho que a gente ainda vai entregar mais. O Brasil é muito vaidoso, gente. Muito. Muito vaidoso. Quando eu fui pra Europa visitar meu irmão, eu gosto muito de ver o comportamento das pessoas. E não só lá na Europa, mas nos Estados Unidos, nas viagens que eu tive a oportunidade de fazer. Eu gosto muito de ficar vendo o que as pessoas estão usando. Em momento de crise, mano, a primeira coisa que a gringa vai deixar de fazer é a unha. Não vai comprar, não vai fazer o cabelo. Não vai, sabe? Quando o dinheiro aperta, é isso que ela para de gastar. No Brasil, a gata pode estar no SPC, mas a escova tá feita. A unha. A unha tá de acrílico. A gente é muito vaidoso. Então eu acho que no Brasil vai crescer muito. E a gente tem... A gente cresce na diversidade. Então no segundo que a gente conseguir melhorar essa parte, a gente vai voar. Eu prevejo muito o Brasil como um polo de beleza muito legal, sabia? Eu já... Tem potencial. Eu acho que é um polo de beleza, mas é mal estruturado. A gente não tem investimento. A gente não consegue ter as coisas porque é muito burocrático. É tudo muito burocrático, muito imposto. Você paga muito imposto, tanto para fazer aqui, quanto para importar, como para tudo. É muito caro. E parece que a burocracia no Brasil é feita para te falir, entendeu? Então parece que o governo quer comer todo o seu dinheiro. Mas paguem seus impostos. Deixa isso muito bem claro. Mas é uma crítica que fica aí, sabe? Porque é muito imposto para a gente não ver isso revertido em qualidade de vida. E isso é... Eu sei que... Ah, o que é que uma blogueira de beleza está falando de imposto aqui? Mas é algo que, tipo... Afeta nosso dia a dia. Você está pagando mais caro num batom porque 60% dele é imposto, entendeu? Então eu acho que isso é legal a gente saber. E aí eu acho que uma vez acertado isso no Brasil... Nossa, a gente vai voar. Porque a gente tem muita, muita matéria-prima. A gente só não tem muita tecnologia ainda. Mas... O resto a gente tem tudo. Se na diversidade a gente faz uma base... A gente constrói uma marca como o Bruna Tavares, por exemplo. Como várias... Boticário, gente. O grupo Boticário. É praticamente todo feito no Brasil. E é... Impecável. Eu amo o Boticário. Eu sou cadelinha do Boticário. Sensacional. Você vai ver a infraestrutura deles. É coisa de outro mundo. Não, e de tudo, né? Desde creme, de pele... Tudo, tudo. Boticário é impecável. Nossa, eu tive a oportunidade de ir na fábrica do Boticário. Meu Deus, amei. É coisa de outro mundo. Sério? E é batom assim, tipo... Ah, vamos vender dois batons? Não, meu amor. É uma máquina que é batom, 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 batom. E o batom fica caindo assim. E a máquina mesmo já embala. Eu adoro coisas assim. Eu amo ver essas coisas também. Eu sou doido pra conhecer. Eu fui na época que estavam fazendo... Produzindo a coleção de Stranger Things da Boticário. A gente viu lá eles passando na maquininha. Mano, é uma coisa assim de louco. Bizarro. Uma máquina daquela apaga esse prédio todo, entendeu? Tipo isso. Isso, porque é difícil fazer. Imagina se fosse fácil. Nossa, a gente ia lacrar. Muito, muito. Quem é Pat McGrath, meu? Quem é Roda Pitty? Ai, boom, Brasil. Rio, Brasil. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí